Esse será o desejo número um, rapaz! Acharemos seu ouro no fim do arco-íris! Ouro! Ouro! Sou rico milionário! Iêêêê! Primeiro, eu... Ouro! 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 Faremos agora a pequena pausa da nossa programação dos telespectadores do Carlos Gílio Pro. Fique agora com uma programação normal. A ação! O sugentinho é mais forte do que parece! A 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